Eu já vou largar de cara com o Izet Fenix E aí João Pedro Foram 12 Na segunda 12 ontem 4 e meia na liga Um pouco menos, umas 4 na liga Porque teve uma hora que caiu a internet Hoje eu queria ver se eu pego o mítico Com esse daqui E se eu jogo um pouco E se eu jogo um pouco Talvez um evento Depois de o mítico Não queria deixar o oponente desvirar Com o arcanista Acho que eu não vou ter muita opção A chance de eu comprar o Strangle é bem baixa Minha extensão está com problema Valor Tô meio Sisi, tô meio Strangle Vou tomar outro Sisi e vou chorar sangue Meu irmão, salve meu pai do Vinci Conseguiu jogar de Esper Joguei Eu fiz 5-0 com o Esper E depois eu Eu fiz acho que 3-2 Ou 4-1 Olha o Rebun chegando com o Sub Nem sei se é aniversário mesmo É, 8 meses longe de Sub Obrigado pela força Que coisa é essa cara Tirei um junto Mano Quantos? Mano, eu achei, sei lá, eu botei em 4, mano. E tá sendo bem bom até então. Goblink Mendek, amigo. Nossa, esse Goblink Mendek me quebrou demais, mano. Mas tudo bem, vai ter uma interação expressiva no topo, eu acredito, mano. Vai ter um terreno expressivo no topo, né? É dia 20, é dia 20. Ei, Cobagira, boa noite. Esse é o que eu vou fazer terreno dupla face. PFLs são 10. Ah, eu vou ser bem sincero, mano. Eu não gosto muito dos PFLs, não, mano. São terrenos que... Pra mim, são bem, bem dispensáveis, mano. Ludo stone hit. É, o hit de cemitério é real, mano. E aí, pra que você já tem o básico, né? Que horas, como... Ah, não, Xandra aí é meu amigo do céu, amado, pai, Deus, mano. Aí não rola, né? O cara descarta toda a minha mão, mas tipo assim, eu perdi esse jogo porque eu tava na draw, né? Se eu tivesse na play, eu conseguia ter matado o arcanista antes dele atingir o delírio. Na verdade, o contrário, né? Eu teria atingido o delírio antes do arcanista exilar minhas coisas. Minha vontade é manter essa mão, velho. Ele manteve a mão. O serão é live, não para. A gente tem que levar a vida, né, mano? Obrigada. A gente participando de o campeão do top 8 e colocar no treino de vitórias. É, é bem difícil fazer top 8, mano. Eu vou fazer entretenimento e vi que usando o deck da edição passada, eu não caí em uma partida, né? Então... Complicated, né, cara? Já dizia a nossa amiga Avril Lavigne, mano. De curtir a lista... Ah, cara, eu não olhei com muita calma, mas você fez 4 on, ela tá fluindo melhor, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tá, ele roubou um Considerno, hein? Eu acho que eu real preciso comprar uma removal para a Hylda, senão o oponente vai ganhar muito valor de graça. Eu não posso jogar fora essa cara, então... Infelizmente... Eu sei que os recursos estão vindo tudo meio... Tortos, mas... Sei lá... Tem um Rolling Hit na mão... Vem cá Vem cá Não tem um Rolling Hit na mão... A mão dele é até nos terrenos... Você provou uma máquina... Nossa, é bom mesmo, mano... E eu vou aqui, fazendo o Looting, mano... A pena que ele vai exilar uma das aves, né? É, mas é uma vida dura, né? É... 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 Eu acho que hoje... Eu pretendo dar uma focada um pouco mais no histórico... Eu acho que hoje... Sacar algumas das cartas... Falou! Amor! Oh, o Kumbagira deu um Gift Sub aí pro Sinister, sim! Obrigado pela força! Valeu aí, Kumbagira! Tamo junto, mano! Então, os caras saíram da MPL e podem ser um dos torneios sem fazer nada? Sim! É que esse ano é o último ano da MPL, né? Mas sim! Eu não sei... Basicamente, sim! E o Kumbagundu é que entrou o Tahirun no histórico? Hum... Não que a gente tenha visto, acho... Tipo, não teve torneio grande histórico... O primeiro torneio grande histórico é o... O Championship mesmo! Manteve arena open, não teve nada... Então, tipo, os pros tão meio que escondendo ouro... Não voltou a ter MPL com outro nome? Não! O que foi, amigo? Não, não! O pai tá trabalhando aqui, cara! Not now, Brucito! Brucito! Agora não, carinha! Produção! Não! 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 Olha aqui! Vamos ver aqui ali, sim! Bora? E aí, quer ver a live do outro lado. É, ele quer ver, tipo, cadeirinha VIP ali, mano. Ah, se eu ver que o pássaro com o Conivy seria, tipo, tão bom agora, mano. E aí, se eu jogar Deck Drinota, aham, ele é esperto, mas ainda não sabe jogar Magic. É, o cara também não para de fazer bagulho, mano. Dá um descansinho aí, amigo. Eu tenho uma jogada que eu posso fazer que é bem interessante. Saca só, mano. Saca só. Eu dou 3 de dano aqui, ó. Se liga. Daí eu vou dar 1 de dano aqui. Olha só, mano. Saca só. Essa foi boa, mano. Leia o livro. Universo em desencanto. Eles vão saber agora. Obrigado, oponente. Eu precisava descartar duas cartas. Bem isso aí. Obrigado, amigo. Você mesmo é um amigo. Se fosse um streamer de campeonato, os caras iam ficar de cara. Talvez, mano. O que é isso? Wow, é o Sandwich. É o grande lugar, Sandwich. Oh, meu Deus. É o Lighting Helix. Essa jogada foi boa, mano. Aquelas assim, né? Essa vai para o YouTube, mano. É o bonde do BenTV, é o bonde do BenTV, é o bonde do BenTV, mano. BenTV! BenTV! Big Brain Time, mano. Big Brain Time. Eu gostei dessa jogada, cara. O que foi isso no bebê? Ele quer participar, cara. Mas o pai está trabalhando agora, amigo. Agora não é a hora do bebê, cara. Produção, por favor. Você está risada, né, cara? Você está risada, né, cara? Por favor, produção, leve o bebê. Vem cá, mamãe. Deixa a boca. Deixa a boca. Essa vai para o DVD, Sandwich Best Place. Volume 4. É? Boa notícia, velho pai. Hoje vamos até as 4 de novo. Não, hoje não vamos até as 4 não, querido. O plano é pegar mítico e jogar um evento, talvez. Oh, meu Deus, é o Lighting Helix! Eu peguei o mesmo oponente, não é? Suor? Era o mesmo oponente? Não, eu não percebi, mas eu acho que é o mesmo oponente. Tudo histórico? Talvez. É o mesmo oponente, né? É, eu não estou muito afim de tomar um push de graça, então vou tentar cavar uma removal aqui. Tá, eu não consigo cavar a removal, mas dá para voltar a fênix, pelo menos. Vem, te ouvir! Você tem que pegar ele de novo e bash of 3, bash of 3, mas eu ganhei, pô. Se eu ganhar, vai ficar 2 a 0 para mim. Então, vamos lá, vai ficar 2 a 0 para mim. É, fazer esse considero aqui Não vai me levar a lugar nenhum, né Eu não vou ter feito 3 mágicas, então Só vai bater 3 e passar E torce sempre a não ter outra remova E Antunes, salve, tudo bom? Esse ledger tá vendo tanto jogo Ué, tu não tá vendo a carta em ação, mano Como o bagulho é uma máquina Tipo Uma carta dá um gás infinito no rolê, mano É uma besta enjaulada, né É, bom Se eu vou perder de qualquer jeito a carta, né It's been a long day Without you, my friend Am I telling all about you When I see you again When I see you again Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, literal, a carta tá, tipo, carregando infinito, mano Nossa, bons tempos Quando eu tinha essa iteração no topo, hein Eu estaria voltando a outra ave E... Oh, minhas cartas Ah Meus recursos Ah, cara Esse goblank mendek Devia ser proibido, mano Na moral, assim Ah, morra Uma ave no céu Uma ave no chão É o regato, é uma fonte Um pedaço de pão Acho que eu não vou subir lanterna, na real Se não, se bem que o controle feminista é bom, né Ah, é João, é José É um espelho na mão É um corte no pé São as águas de mar Sufechando o veneno Vamos ao vivo? Sempre estamos ao vivo, cara A menos quando a gente não estiver, né É uma cobra, é um pau É João, é José É um espelho na mão É um corte no pé São as águas de mar Sufechando o verão A promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho Rosto, desgosto É um pouco sozinho Se a gente tem um delay de 15 minutos, você é ao vivo? Sim Na verdade, se você levar delay como não ser ao vivo Ou ser ao vivo Nunca vai ser 100% ao vivo Porque sempre vai ter um mínimo atraso Tipo assim, de alguns segundos da própria transmissão Essa de vida no teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho Sozinho Ah, não Eu odeio quando fazem isso Nossa, o cara ainda guardou 2 de dano para depois Vamos lá, coração das cartas Produção, por favor Nada como bom e velho Não rola o hit Não É uma avião Vou montar uma playlist Best hit sandwich É, mano Tem... Ah, nossa Com o goblank você me roubou, amigo Não, o goblank foi desonesto E aí você matou a ave e exilou a ave Nossa Mas tudo bem Já que você quer brincar de ser desonesto 2 podem jogar esse jogo, mano Acho bom você ter uma resposta para o Kikijik, mano Senão você vai começar a tomar dragões copiadas, mano A vaquinha Vai se deitar A vaquinha Vai deitar Vai deitar A vaquinha Nossa, copiar o Kikijik é mágico, tá ligado? Tipo, isso é mágico É mágico It's beautiful A propaganda vodka do Solute? Não, não vi, mano Para copiar um filme não tão conhecido e fazer propaganda high-tech de vodka? Não sei, mano É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão Copiar O Kikijik, mano Nossa, vamos tentar pariar de novo contra esse oponente Rápido, rápido, rápido Carrega, carrega, carrega Clica, clica, clica Foi para isso que eu cancelei a aula hoje Ver o Kikijik copiado, mano Não sei se eu respondeu ao chat do Kikijik e não sei o pai presente, está, mano Só a Carol está vendo o chat antes da gente digitar, como assim, mano? clara evidência depois dessa ele só desinstalou a arena tomar o crackling drink copiado eu sinto a dor risadinhas de fundo o senhor bebê, ele está agitado não é o mesmo oponente droga droga, não é o mesmo oponente e o W eu acho que o W puro eu não cogito muito não estou pensando em Gskai ou Esper eu particularmente gosto mais desse deck eu real gosto do o primeiro folkzão é um adversário chato você não tirou nem com a pessoa que estava na fila do histórico eu vou pegar o outro espera aí, segura aqui segura ele para pegar o outro segura ele para pegar o outro ou nada, se bem que a iteration é um draw muito bom mas eu vou ser um pouco ganancioso, eu tenho mais duas olhadas no fateless looting ou não considera ah, eu vou tentar o fateless looting instantânea, fentis, falta jogar uma criatura no grave né vamos lá vai porra e aí cvr, boa noite, tudo bom mano, salve rapaz tinha lady no topo, tinha se tinha algo que tinha aqui no topo era lindio né é uma ave no céu, é uma ave no chão é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão um rosto desgosto, enfim que é a machistradeira passarinho na mão, pedra de atiradeira não, é merfolks né mas assim, o bônus fez duas jogadas tá ligado só que ele tem 30 raras, fazer uma base de mana no histórico é a base de mana do histórico pode ser salgado as vezes e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá chegando com a Reed aí salve migocheira, salve pessoal que tá chegando aí são todos muito bem-vindos, bem-vindas aí estamos jogando um pouquinho de histórico né buscando aí listas e tudo mais para o championship o live camarada Sandu, camarada Sandu cara hehehehehe brigadão aí pela força ah gostei dessa jogada hein mano fazer o Lord depois do combate hein tô ligado o componente queria ver se pescava uma removal aqui mas não vinhamos né é uma ave no céu é uma ave no chão testou o rblitz da da Holy Diva eu cheguei a jogar um pouco com ele eu gostei do deck pra ser bem sincero mas eu não sei eu gosto mais de Phoenix mano aquele deck é meio agruzão tá ligado e aí e aí e aí não acredito nessa companhia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Será que o Felipe resgatou um número aleatório? O meu número aleatório vai ser 85 Esse é o meu número aleatório Ai Vamos lá Preciso jogar uma criatura no grave Se eu jogar uma criatura no grave E é só na mão Eu tenho que, na real Não Agora It's time Não, eu morro mesmo assim, né Mesmo que a minha jogada Incrivelmente brilhante dê certo Eu morro Até porque eu sou obrigado a atacar com a Darcy Então Eu devia ter feito toda essa jogada no pós-combate Mas mesmo assim não ia ser o bastante Ó o Flávio Marques aí chegando com o sub Obrigado pela força, Flávio Quatro meseszões aí A Moxil também chegou com o sub Obrigado, Moxil Dezoito meseszões, ó Tomei o Adela e lembrei de renovar Ganhou um sanduichão aí de dezoito meses, né Brigadão aí pela moral, meu Tamo junto, galera É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão Tem uma lista de Esper T2 Eu tava jogando com uma ontem Dá uma olhada no Antepid mesmo No meu Antepid na parte de eventos Tem um Esper Foi o que ganhou o torneio do Crocs É um pedaço de pão Caco, já atingiu o delírio já, mano O bagulho tá louco, mano O Guinho resgatou a dica de sanduíche do dia Cara, a dica de sanduíche do dia Eu iria por aquele hotdogzinho Com sabor de festa de aniversário, sabe Um pãozinho pequeno, assim Um mini pão francês, mini pão de sal Molinho ali de tomate com salsicha Pode colocar um pimentãozinho Pode colocar um... Uma azeitoninha no molho também E aí molhos, né Condimentos diversos a gosto do... Do freguês, né Mas é basicamente isso Tá caindo, legal Vem Ah, não quis vir, bruceto Ah, não quis vir, bruceto Ah, não quis vir Eu sei que eu tô perdendo uma carta aqui, mas Eu acho que eu já quero aproveitar que eu tomei uma fênix Pra voltar uma fênix e já visitar 12 Receba uma Esse bicho triga com o oponente, assim? Triga com você e com o oponente Rapaz Franguinho aqui é bravo Franguinho É nervoso Tchubizar e esse bicho tem duas manas só Quando cresce por mágica sua, quanto do oponente Ia ser três manas, se fosse três manas ia ser mó ruim A carta é boa justamente porque ela custa duas manas Eu não entendo a pegada de vocês Vocês odeiam, tipo, ah, essas cartas são muito fortes Pô, se as cartas são tão fortes e tão quebradas Por que vocês mesmos não jogam com elas, mano? Eu adoro quando aparece uma carta nova e quebrada Tipo, vou só pegar ela e jogar com ela, cara Melhor ainda se os outros não souberem que ela é nova e quebrada Tipo Tipo, se a galera não tiver recebido o memorando ainda De que a carta é boa, mano, melhor ainda É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão Não vai ter disputa mística É só um opt, vai Ah, esse não recebeu o memorando Esse tá jogando com o Pilar of Flames ainda Ah, sério? Sério que eu descartei o Faithless Looting Daí eu cumpro Ah não, mas eu ainda posso fazer com Com o Arc Light Eu sabia que Eu sabia que tinha um motivo Nossa Atenção, este veículo está sendo roubado E é monitorado por Car System Nossa Nossa, foi muito roubado Tipo assim Imagina só Você pode jogar com isso aqui Ou com isso aqui Tipo Imagina jogar com Sprite Dragon Quando você pode jogar com O picotador de livro caixa, mano Três manas ia ficar ruim Ah, três manas ia ficar bem ruim, mano Isso é bem verdade Depois dessa Depois dessa Depois dessa A gente vai gastar umas quatro Oide raras, vai Ai, ai É, queima de arquivo Cara, o Chief Skis mesmo é o bicho crescendo na vez do cara, tá ligado Se o cara fizer duas mágicas, o bicho cresce também É uma ave no céu, é uma ave no chão Regata é uma fonte, é um pedaço de pão No rosto o desgosto, é um pouco sozinho Pedra de atiradeira Feeble não é muito boa nessa match Pra ser sincera Ah, costuma ser boa em match de atrito Mas, acho que eu vou fazer o seguinte Na real Vou deixar as Feebles Duas Não, acho que na Dral Dois Strangles é melhor Se fosse um dois Acho que se fosse um dois Ainda seria bem jogável Se você jogar duas No turno do oponente Também funciona Ah, funciona Se eu dou um carrinho novo Não é melhor que a lanterna É, talvez seja, mano Ou rabecão, né, mano É que, tipo assim No Fênix Não, mas o oponente não sabe Jogar com o Dek Mana Fateless Looting Tipo, você não faz essa jogada Jogando de Fênix Então Eu tava até pensando Em trocar a lanterna Por Tormodis De novo Por causa Do Ledger Shredder Porque, tipo assim Tu faz esse bicho E já faz a Tormodis Tu já ganha o marcador Entendeu Mas eu real gosto Do Rabecão Acho que ele é uma Carta bem forte, mano Opa Obrigado, amigo Você mesmo é um amigo Obrigado, amigo Você mesmo é um amigo Rabecão Não, o Rabecão É muito forte, mano Eu concordo Eu gosto muito da carta Assim, ela é real Forte Mas o problema do Fênix É que, tipo assim Às vezes até a lanterna É meio cara Por custar mano Entendeu Tanto que tem lista Que joga com, tipo Tormodis Ou uma lanterna Uma Tormodis Entendeu Pena que esse daqui É uma mana Sei de dano Vai ser muito bom Se esse bicho Escapasse do Unholy Hit E crescer É uma ave no céu Não é uma ave no chão Eu acho que eu devia ter descartado A fábula Para tentar atingir Delirium Eu acho que isso Foi meio ruim A gente está Um 4 Não, não é Vamos aqui, velho Pelo menos eu consigo Bloquear o 3-3 Em tese E se a chance De lançar uma Power Nine Não, não pode reprintar Elas são reservas de lixo Mas é Si. Eu vou pesquisar E se eu quiser Não, não é Oh Eu sou Eu vi Eu gostei Se eu tiver apenas a Crackling Drake Cara, eu vou ser bem sincero Mano, eu uso o Crackling Drake em todas as matches Nossa, é uma carta que melhora muito Poisside Tipo assim, em Poisside O teu oponente sempre vai ter, tipo, Hashing Piece Lanterna Então, tipo, eu sempre vou querer Crackling Drake Eu adoro essa carta O último pro ator eu joguei com 4 Entre main deck e side Eu uso acho que 3 e 1, se eu não me engano E eu não me vejo não usando os 4 Assim Eu gosto muito da carta Cara, o deck tá, tipo, cruising, tá ligado? Stormwing Entity Ah, eu tive que cortar alguma coisa, né Alguma coisa teve que sair Daí acabou sendo Stormwing Entity mesmo E aí E aí E aí E aí Quarklin Drake é o Deunilson2002, camisa 12, entra todo o jogo Sendo bem sincero, pra mim o Quarklin Drake é bom em todas as matches Não tem nenhuma match que ele não... tipo pós-sire Eu acho que talvez agro muito rápido Tipo assim, um mono-headzão Seja o tipo de match que... Bom, eu provavelmente vou tomar uma errante aqui, né? Uma cópia de Stormwing? Ah, tem uma cópia, porque... sei lá, precisa ter criaturas Você tem que ter mágicas proporcionais de criaturas Encantamento, fintiço... Encantamento não, né? Mas... Você tem que proteger as pessoas Eu acho que... Eu acho que... Ah... Salve Shiger, eu joguei com você na led A gente jogou, mano Foi a última partida da liga Defensa que tem o passarinho e o bicho é bruto Ah cara, o bicho é bom mesmo, mano Bom, vamos começar puxando alguma interação dele ali, velho Bom, vamos lá, nós vou... Tchau, nós vamos começar! Tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou tomar balão Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar pra copiar na endstep Será? Eu vou deixar pra copiar agora Senão tem um monte de cartas tipo errante Ele já usou uma marcha E esse tipo de deck dele Não é o melhor deck pra spot removal Eu acho que eu vou jogar em volta da errante Batendo Só com esse Parece meio ruim Mas eu acho que eu vou fazer isso Eu vou seguir minha endstep Deixa eu bater só com esse É, ele tinha Shark Typhoon Mano Eu vou guardar esse na mão já Eu acho que já está chegando a hora Não ouvi a resposta da última, porque é do Stormring Você precisa ter bichos, número de bichos por delírio Oh, Cheetah07, obrigado pela força, Cheetah Tamo junto, 12 meseszões de sub, cara O drink do valor carrega nóis, carrega nóis, mano As aves estão meio tímidas, né, mano As aves estão meio tímidas hoje, né, cara O drink fica e resgatou o resmungo aleatório do velho pai Cara, o resmungo aleatório do velho pai Essa matemática é improvável, cara A gente compra aqui, ó Quase 40 cartas Não vem uma fênix, cara Que absurdo, mano Isso é absurdo Se existe uma conspiração e a gente está sendo arenado É nesse momento, mano Arenated Só porque eu falei, vão vir todas Absorbe Ok Hum, resmungou Veio, hein Mas tem uma hora que não tem como não vir, tá ligado Hum Falou Agora mesmo Olha o Zura aí chegando com o Sub, cara Bora de Sub outra vez 33 meses A idade de Cristo Muito obrigado pela força, cara Tamo junto demais aí Por 33 meses de Sub Aqui no canal, Zura Valor, mano Obrigado demais, cara Obrigado demais, bro Acho que eu vou fazer um teste Com 4 Darcyz e 0 Fateless Porque tem a Com isso aqui a Fateless fica bem pior Pois side Menos pior não Fica menos necessária Então, esse Fenix Best of Fun Mudaria alguma coisa? Talvez eu botasse um caloteiro Uma ideia aqui Pra você, tipo Se você tomar algumas ameaças problemáticas Você conseguir responder, sabe É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato É uma fonte É um pedaço de pano Eu não sei se vocês Da época do Monorhead O forninho O BG é mofão É, o BG é mofão, cara Eu gostava desse deck Foi o segundo O segundo deck que eu montei No Arena O primeiro foi o Fenix Izet Fenix Mas do Standard O segundo deck que eu queria Esse cara tá uma interação expressiva Dói na alma, mano Eu sinto a dor, cara Valor Valor O Izete tá no Apoia-se Essa é a versão não, Camandril Que eu acabei, eu montei hoje Mas tem guias de site do Izete Mais antigos no Apoia-se O RF Enix com o Max mais Velocity Pro Dragonet, é mano, eu cheguei a testar Mas essa carta no histórico Hoje em dia tá muito lenta, mano Ó o Virgílio 604 Aí chegando com o Sub Obrigado pela força, Virgílio, tamo junto, mano Seis meseszões, cara Seis meseszões de L Valor, mano É nóis Instantaneous Sorcery Falta a criatura, terreno Ou encantamento Esse turno tá meio suspeito de atacar, hein, mano Esse turno eu vou ficar na maciota aqui, mano Ah, maciota Tá bom, pode comprar suas cartas aí Opa Lutzinho Aceita Aceito, mano Aceito o Lutzinho aqui, cara Não tô fazendo nada, né Caraca, se tá bom, mano Caraca, se tá bom Caraca, se tá bom Sac Landsat Ué, eu não joguei 3 mágicas? Ah, nossa Ups Mas eu nem tinha como jogar 3 mágicas também Não há tempo para a break Não há tempo para a break This is hardly my worst Não há tempo para a break Tá com uma carinha que eu vou tomar uma cólera sem destep Você jogou 3 mágicas, é, foi Ups Não tinha como voltar a Fênix mesmo É que eu acho que se eu não voltar a Fênix Era melhor ter feito a saga no outro turno Tipo, naquele turno É uma ave no céu É uma ave no chão Ah, Firewell foi chato, hein, amigão Caraca, o Firewell mais Rest in Peace Foi mais chato ainda, hein Nossa, essa doeu, mano É uma ave no chão Música Ah, a gente fazendo bicho, trigonalmente vai ver o segundo spell, eu também não entendo por um segundo É exatamente Gostei desse draw Esse topo aqui Tá calibrado Esse topo aqui Tá criminoso Relíquia de projetos E aí, bruceto Miticou? Miticou, né, mano Miticou Safe, mano Safe do safe Interessante, interessante Boa noite, morante saboroso Boa noite, molígio, tudo bom? Acho que eu vou largar com esse terreninho virado Esse modesto terreninho virado Adora Dá pra gente tentar voltar aves nesse turno, né Se a gente der um pouquinho de sorte, né Vamos tentar, né NOOOOO GAKU Se fazer faithless looting e não descartar fênix É muito ruim, né É, mas o oponente tá zicado também, né Seu amigo stalkei no arena A ganância não era o bem do homem Ah, ele tá testando a versão com o Orion, né Asperiorion Mas acho que a ganância puniu, né Ah, olha quem resolveu aparecer As aves Uh, nice GRADEido Bem te vi! Bem te vi! Não, você está com um ano e sete meses, né? Um ano e sete meses, ele me disse. Ele acabou de me falar, sim papai, um ano e sete meses. Não ter terrenos em 80 cartas é puxado, né? A minha vai fazer sete meses ainda, ela nasceu em setembro então, né? Tem a setembro, outubro, né? Nasceu perto do Thales um ano depois, né? Mesma época. Talvez fosse melhor ele testar a versão com terrenos, né? VALOOOOOOOR O Chico Bess, tomei a D, tem que renovar. É sobre isso, cara. Obrigado aí pelo subzão. Seis meses, ó. Completou o sanduichinho, Chicão. Completou o sanduichinho. Rechei os... O sanduichinho cairia bem, mano. Uma agradável noite de terça-feira. Um ano depois. 27 de outubro. São do Thales é 26 de setembro, né? São do Thales. Ela nasceu 4 dias antes do meu aniversário. Meu aniversário é dia 30. Ah... Perder a fábula aqui vai doer. Tipo, a fábula era o meu plano anti-hashing piece, tá ligado, né? Vamos por um novo plano, talvez? Eu vou fazer um plano... Uma jogada relativamente greedy aqui. Obrigado mesmo. Porque eu acho que tem uma boa chance de eu comprar mais terrenos em outros momentos, mano. São 11 de setembro, né? É, se a gente for na pegada de datas aí, sempre vão ter infinitas datas, né mano? Eu não estou a fim de descartar o Keylight não, eu não vou descartar o Ledger Shredder. Mas você ficou louco? É? É que eu acho? É que eu acho. Melhor fazer com isso agora. Quando eu tenho o sete, crizas, salgadinho, fliperama... Meu filho pedir pra ver aquele tal... Battle Slug. Vou levar ele lá. Confia, né? Foi ele que pediu sim, mano. Confia cara A fênix como o ricardinho queria A fênix como o ricardinho 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 São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração O pão é pedra É o fim do caminho Cara esse bicho é uma máquina mano Esse ledger shredder Eu só estou conseguindo Ter muito mais fluidez no jogo Porque eu tenho essa carta O homem branco Eu pretendo jogar Ithalo Pretendo jogar Só depois do pro tour Antes do pro tour Não vai rolar não O idolon Ele é importante no pioneer Porque tem muitos combos jogando No explorer não tem os combos Não tem as cartas Tá ligado? É No tour No 800 ...entos o Místico de Spilt fica bem pior. Isso é quase minha pior defesa. O recurso está secando A Global comprou Olha o Tefere Tefere é bom também Só que a seguinte do Tefere é desconhecida Ah, mas é uma removal Ok, conseguiu? Deixa eu ver Ah, não, espera Deixa eu ver Fora que tem um clássico Tipo, ele é azul Você pode usar pra full, tá ligado? A gente tem o Pro Tour Vamos que desvia um pouco a atenção dos pros Classificação de uma ruxada Fiz 19 e 11 Boa, parabéns pela vaga, mano O Mana Traders Series Ele é meio que um Tipo assim Ele não é a menina dos olhos Dos pros, tá ligado? Dos caras que estão jogando O circuito profissional e tudo Alguns deles grindam no Mana Traders Tipo, acho que Mais de um mês eu enfrentei tipo Salva-ato, tá ligado? E tem os pros que jogam Mas Não é Não é a maioria O gás desse Zed Fenix Com esse bicho Com a fábula Não acaba, tá ligado? O gás Não acaba, brother Bem que Esse outro dia do julgamento Foi meio chato, mas Isso é bom Isso só pode ficar Que coisa é botinho, filho? Que coisa é botinho pra guardar? Vamo pegar o botinho pra guardar um 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 A Imperatriz Errante A Imperatriz Errante Mas ai ele errou em Em ter descido a errante agora Uh Ele tinha que ter esperado eu criar O Token de Goblin Rapaz Mas Vocês sentiram o gás do Fenix Sentiram o gás que o deck gera O bagulho foi louco O jogo não encaixou De Rock ao Depra Caramba Já vamos ficar de olho nas techs Já pega o bloquinho ali e anota Tá ligado Pior que Desde que caiu a minha internet A extensão do Antepede Ficou meio Ficou meio Bugada Tá ligado Eu tirei aquele monte de one off Que tinha no deck Aqui Compre uma cartinha ai É o Depra ta com o deck dele Aquele deck de Os artefatos lá mano Esqueci o nome do deck Os Azores Artefatos Anotando Assando ele e ativando É Não precisa nada É só ver o O deck ai É só pegar o deck do ultimo Pro Tour Que ele fez no top 8 mano Enfim Ou não né Ou é Azores Auras Upsi Aaaaaah Espealpirse Que morte horrível Tive um ponto de instrução Tive um ponto de instrução Que parece ser os Kotsuza no Pro Tour Não mas é do Pro Tour de agora De Nilca Pena Acho que aqui a vaquinha deitou Já lá né A vaquinha deitou A vaquinha deitou E nunca mais ganhou É não Eu tomei todos os baões Mas Eu bloqueei presumindo que era um deck E fui punido não sendo esse deck Ó Essa é uma match que o Cracklin Drake Não é tão bom Por exemplo Eu não quero se tapar nunca Ele é muito rápido Você tem essa conta? Tem mas eu prefiro treinar na minha mano Que na minha eu posso tipo farmar play in point Posso É Fazer missão né Avançar o Maestria Etc etc Uma Aura Aura com o Spellpur Ah mas o Spellpur Seria Stepple do Aura já Nessa altura Não é mais Tipo não é mais Na mesa Na mesa Na mesa Na mesa Aira Mas Aira Quebra Eu poderia estar jogando todas as copas possivelmente, você estava com 4? Eu não lembro Agora você conhecerá um triste fim, as percente não Mas eu duvido que, tipo, eu não sei se ele vai elevar auras, tá ligado, geralmente a galera que os prós escondem muito ouro, sabe, tipo, muito difícil você ver um pró jogando com um baralho num determinado evento Se ele não curvar, talvez dê pra ganhar, né, né, muito bom, né, Shud? Amor e piadas de alto nível se encontram aqui na live do Sando Bom, né, mas... Eu quero ver o Sando Bom Lindo como ele sou E a gente ir pra ver ele viajar Com seu mar E grind Faltou o Stomp pra Faldrake Acho que aqui a vaquinha deitou já, pessoal, acho que esse game aqui já ficou estranho Vou ter uma... Vou ter que dar muita sorte aqui no sequenciamento Olha que estão deixando a gente sonhar, mano Ah, beleza Eu vou perder uma carta aqui, mas eu consigo voltar 579 Fênix, mano, pelo menos isso É, vai depender desse turno, mano Talvez dê Tem que ver quantas auras ele vai conseguir colocar naquele bicho ali, mano A vaquinha desatolou do brejo É, eu tô matando, né Nessa board eu tô dando letal Passa 12 e ele bloqueia... É, ele bloqueia o bicho e eu passo 12, mano Não sei qual que é a pegadinha aqui, mano Não tem pegadinha nenhuma, mano A vaquinha voltou à vida, mano Ela tipo... A vaquinha voltou à vida aqui, mano Eu acho que Mystical Dispute é meio ruim nessa mente, mano Mas... Eu acho que na draw eu vou tentar, mano É um sanduichinho francês, eu não sei, mano Lê sanduich Lê sanduich Lê sanduich Lê sanduich Lê sanduich Lê sanduich Eu sei de uma coisa, eu sei que eu estou cheio da removô aqui, mano. Eu sei que eu estou criminoso da removô aqui, cara. Criatura instantânea, terreno, falta fintiço só. Sando do fromage. Bem-te-vi! Bem-te-vi! Rapaz, os bem-te-vis aqui estão bravos, mano. Hum, a gente devia ter passado aberto no Holly Hitch. Tchau, tchau. 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 Rapaz Passarinho brabo, mano E caiu no bait Mas não tinha muito o que ele fazer, não Ei, Luiz, boa noite, todo mundo Esse passarinho só melhora com o tempo Cara, que cara tá boa, né, mano Essa partida foi bem nice, cara Vou jogar um pouquinho mais com o bom e velho Fênix Bem te vi, bem te vi Bem te vi Bem te vi A vaquinha saiu do brejo pra glória Nossa, nem me fala, mano A vaquinha tava no brejo no G2 e tipo Voltou a vida, mano Ó, esse vai jogar o Pro Tour também, mano Etan Formitilla Deve ser parente do nosso Fiorella, né, mano Fiorella boladinho, né, mano Ah, ele tá com aquele Death Shadow maluco lá, mano Minha mão tá bem estranha pra essa match Ou será que ele tá com aquele deck de um de cada... Usar uma cópia de cada bagulho com... Ah, nossa, esse deck não, mano O deck que usa uma cópia de cada bagulho, ó A vaquinha caiu no brejo Logo depois entrou no apoio Esse cara só o Guia de Side virou a série Tem lista nova desse deck? O de... um de cada tipo? Um de cada carta? Não sei dizer, mano Vê se tu acha no Twitter Ou em algum lugar O Etan Formitilla, mano Aí às vezes os caras postam a lista, mas... Eu duvido muito, cara Galera, talvez esteja escondendo o ouro um pouco Mas um de cima vai passar 45 Eu imaginei que fosse subir e segurou Assim, eu não acho que vai ficar muito mais caro que isso, velho Hum... Eles estão jogando com a conta especial que a Wizards deu para o Championship Formiquiela boladinho Eu não tenho counter main deck Eu estou perdido com a extensão desabilitada Deu problema por causa da internet Opa Tirou o Spell Pierce cara, pior que eu tirei o one off o Spell Pierce mano Tinha que ter deixado um Spell Pierce para anular, buscar no deck e anular o bagulho tipo ... 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 Boa jogada Não tem lista, só um legacy Que eu tentei de pack Então, reabri Eu já fiz isso Vou tentar reiniciar O antepid Mas naquela hora que caiu a internet Mais cedo, o que ele queria fazer Ele queria exilar todo o deck Com o Tainted Pact E ganhar com o Jace Esse era o grande plano dele Se bem que você vence insano Eu acho que é melhor deixar o deck Só do jeito que ele é mesmo Talvez uns unholy hits Só pra Responder um eventual disso Eu pensei em subir a agulha pra disse Mas eu acho que é ruim Mas eu acho que é ruim Não disse esse deck Que é um Jace de Waryon Tassas Oracle Não, Tassas Oracle É banido Porque o deck Tava muito consistente Aff, sério Nossa O oponente ainda grindou Esse valorzinho De descer a lanterna E exilar Aí o velho pai fica triste Toda vez que o oponente Exila uma fênix Com uma lanterninha na curva Um anjo morre no céu O fire mata disso? Mata Mas o unholy hit também Ah, agora voltou o antepid É uma árvore no céu É uma árvore no chão Ué O que é isso aí, amigo? O que é que tá pegando aí? Sabe o que é pior? É saber que o cara Usa uma nas set E ela veio no turno 3, mano Isso é o pior de tudo, cara Ah, então Não pioneira A galera tava fazendo isso já É uma árvore no céu É uma árvore no chão Nossa, pior que é o unholy hit Eu vou deixar esse unholy hit no topo E vou blefá-lo Se o oponente tiver o 20 de pacto, mano Ai, parabéns, mano Eu não entendo como... É, se bem que essa carta Ele pode usar duas, né? É um pouco mais consistente Essa build dele não tem quase nada Coisa de control, acho Eu acho que eu... Tipo assim, não tem tantos elementos control Acho que eu vou focar numa curva super baixa Achei o máximo de interação pro combo Isso é o máximo de interação pro mundo Isso é o máximo de interação pro mundo Ainda tem um draw da vez Ou é? Eu só assisti a derrota porque eu queria que vocês vissem o... salvasse o deck na realma né Vou testar assim É tipo, não é um combo muito resiliente né mano Mas é um combo né mano E para lembrar o nome desse disse agora hein mano É esse aqui né Será que é esse mano? Deixa eu dar um google aqui mano JC Wilder of Mysteries É ele mesmo Falou! E ai Sunhaki, salve! Eu vou noite para a Fênix, tá como? Ah, tá voando mano Nossa, esse oponente equipou a mão de um terreno É isso mesmo mano Nossa, eu amo o cara equipar um terreno Que isso é muito útil E aiъh! Que isso é muito útil Eu vou abrir ali Ah, eu vou deixar ele Eu vou abrir aqui Instantânea, encantamento Criatura Pentiço Terreno Mão de um aluíndico arena premium off é coragem Mão de um aluíndico Isso está meio anticlimático, não é o oponente com um terreno só O SunHack22 Obrigado pela força SunHack Tamo junto Nossa, o cara conseguiu não morrer Ele vai ficar um de vida Ele morre se eu comprar uma land Acho que vale a pena Obrigado pelo sub SunHack Tamo junto Lembrando cara, se quiser fazer parte do nosso grupo de inscritos No Whats, só enviar o telefone com código diária Por sussurro, pode ser para mim ou para algum moderador E brigadão pela moral Tipo assim, o oponente não fez nada Nos dois games que ele perdeu Tchau 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 Tchau